E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, que seja tudo ótimo. Sejam bem-vindos mais uma vez para o nosso canal, Xícara Literária. Hoje, com esse quadro que eu gosto muito, não trago sempre, mas nunca vou deixar de trazer, que é uma xícara de poesia, vocês já viram aí. Eu amo esse quadro, amo poesia. E mesmo sabendo que sempre tem poucas visualizações, eu sei que não é todo mundo que gosta, mas eu gosto bastante. E eu acho que a gente precisa, a gente precisa de poesia na nossa vida para trazer uma certa leveza para tudo, né? E antes de eu ler a poesia, os recadinhos de sempre, sejam todos muito bem-vindos. Você que está chegando aí pela primeira vez, fica à vontade, tá? Para assistir os outros vídeos, para comentar, para me indicar livros. Eu gosto de anotar as indicações de vocês, tá bom, gente? E sempre leiam as descrições dos vídeos. Eu sempre peço para vocês, não só os meus, mas de todo mundo que vocês assistem, porque tem informações importantes, né? Na descrição dos vídeos. No meu caso, tem as minhas redes sociais, né? Meu Instagram, tem o meu Scooby. Tem a minha lista de desejo, caso você queira me presentear com algum mimo, tá sempre aí a minha lista, né? Eu fico sempre muito feliz. E algum canal, sempre que eu cito algum canal aqui nos vídeos, né? De algum amigo, alguém que eu sigo, eu sempre deixo os links aí para vocês, tá bom? Então, fiquem à vontade, se sintam em casa, peguem a sua xícara aí de chá ou de café e vamos para essa xícara de poesia de hoje. Vocês já viram aí de quem é, né? A poesia de hoje. É do Osvaldo Arthur. O Osvaldo, para quem não sabe, tem um canal aqui no YouTube que se chama O Garrancho, que é um canal maravilhoso. É um dos meus preferidos. Eu amo, amo, amo o canal dele. Amo os vídeos dele. E o Osvaldo é professor. Ele me presenteou com esse livro. Esse e o outro, eu trouxe o outro para mostrar para vocês. Eu não li ainda. Esse, Cores do Nada, que é o de poesia. E Simões Lopes Neto, Uma Salomeno Pampa, que eu vou ler logo, logo também. E fiquei muito feliz com o presente, né? Osvaldo é muito querido. Então, durante o mês de julho aí que eu estava de férias, né? Do trabalho, eu li aos pouquinhos, li bem devagar. Porque poesia, eu sempre falo aqui, né? Que eu gosto de ler. Eu não pego. A gente, como as poesias são curtas, geralmente, né? A gente consegue ler de uma sentada. Mas eu não gosto. Eu gosto de ler bem devagar quando é poesia, né? Então, eu li durante todas as minhas férias aí, ao longo das minhas férias, eu li bem devagar, saboreando, né? Que eu falo assim... Eu acho que a gente pode comparar a poesia... Um livro de poesia é uma xícara de café, né? Tanto que eu acho que isso faz muito sentido para o nome do quadro. Uma xícara de poesia. Porque a poesia, para mim, ela não é para ser lida. Ela é para ser saboreada, né? Então, assim, bem devagar, a gente sentindo aquele gostinho, igual a gente faz com o café ou com o chá. No caso de quem bebe chá, não sei. Então, eu saboreei esse livro durante as minhas férias. Maravilhoso, maravilhoso. Eu amo poesia, gente. E o Oswaldo, ele tem uma sensibilidade muito grande, tá? Para escrever as poesias dele. Eu amei. Amei demais, tá? Agradeço mais uma vez, viu, Oswaldo? Por esses presentes maravilhosos. Sei que eu vou gostar desse aqui também. Então, resolvi trazer uma poesia dele aqui para o quadro de hoje. Vou deixar, inclusive, gente, aí na descrição o link do canal da Mônica, minha amiga querida. Do canal O Próximo Livre é o Melhor. Porque ela também tem um quadro de poesia maravilhoso. Inclusive, ela é bem mais frequente, né, do que o meu. Toda semana, ela traz, todo sábado. O quadro se chama Chá e Poesia. Eu amo. Ela traz poesias maravilhosas. E ela já trouxe, já, duas poesias, se não me engano, do Oswaldo nesse quadro. Eu vou deixar o link aí do último, da última poesia que ela leu, tá? Que ela levou lá para o canal dela. Para vocês curtirem também. O canal dela é maravilhoso também, para quem não conhece. Vale muito a pena ir lá conhecer e se inscrever, tá? A Mônica também querida. Beijo, Mônica. E beijo, Oswaldo, também, né? E obrigada mais uma vez. O Oswaldo é professor, gente, tá? Para quem não sabe. Ele é professor. Ele é mestre. Ele é tanta coisa que, quando eu li aqui na descrição, eu fiquei impressionada com as qualificações dele, tá? É muita coisa. Não tem nem como ler tudo aqui agora para vocês. Mas, ele é avaliador de vestibular também. Nossa, é muita coisa. Oswaldo é incrível, gente. Estudioso dos distúrbios da linguagem. Técnico em Estimulação e Reabilitação Visual Infantil. Essa é muita coisa. Ele já ganhou prêmio de literatura também. Então, não dá nem para falar tudo aqui, tá? Mas, só vocês indo lá conhecer. E o canal dele é maravilhoso, gente. Vai lá conhecer o Garranjo. Claro que vai estar aí, né? Na descrição do vídeo. E, também, o link para a compra dos livros, tá, gente? Dos dois. Vou deixar aí embaixo para vocês, na Amazon, o link, inclusive, pelo meu link, tá? De associado. Se vocês comprarem por ele, vocês não pagam nada a mais e me ajudam muito. Mas, muito mesmo, tá, gente? Com uma pequena comissãozinha aí que a Amazon passa. Então, se puderem, se quiserem adquirir os livros do Oswaldo, ou qualquer outro livro, ou qualquer outra coisa, só usar meus links aí. E, vai estar aí, o link dos dois livros dele, tá? Então, sem mais enrolação, vamos à poesia. É difícil escolher, né, gente? Muita poesia bonita. Mas, a que eu escolhi, está bem aqui no finalzinho. E se chama Enquanto a Noite Lá Fora. Espero que vocês gostem. Vamos lá. Enquanto a noite lá fora assoviava marchinhas, as estrelas testemunhavam de olhos arregalados um blá, 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 que vinha debaixo das escadas platônicas, que, nem um pouco discretas, cochichavam fofocas às aristotélicas paredes, que estruturavam, desanimadas, a velha escola militar. Despreocupado, continuei a contar histórias, até que um surdo silêncio se fez ouvir. O tempo e a noite, incomodados, manifestaram o empecilho do tempo. Era tarde. Levado pelos meus pretos sapatos de camurça, me despedi. E, cantarolando, voltei à minha vila. Quando cheguei em casa, lembrei o encontro que surrou o meu noturno. Cansado, sonhei um sonho bonito, que contava os mais secretos mistérios da noite. E qualquer coisa me dizia que as marchinhas assoviadas por ela eram confissões de criação ao Criador. Era a poesia que confessava versos ao poeta, sem a mínima preocupação de pedir segredo. Ai, gente, eu amei tanto. Amei tanto. É linda, é linda. É lindo o livro, é lindo. Quem gosta de poesia tem que ler, tem que adquirir, tá? Não é maravilhoso? Ai, gente, deixa isso nos comentários, tá? Se vocês gostaram, se vocês gostam de poesia. Claro que quem tá aqui, eu acredito que goste, né? Quem não gosta de poesia, não vai nem abrir o vídeo pra assistir. Se você tá aqui, é porque você gosta. Então, tá aqui, gente, essa dica maravilhosa. Eu amei. Obrigada, Oswaldo. Eu achei maravilhoso o seu livro. Sei que vou gostar do outro também. E gostei muito, assim, fiquei muito encantada com a sua sensibilidade, tá? As poesias, assim, algumas, assim, me emocionaram. E ele faz homenagens, gente, também aqui ao Mário Quintana, se não me engano. Acho que é. Tem uma poesia também aqui pro Mário Quintana. É isso mesmo, do Mário Quintana. Então, assim, muito sensível. Tem que ter, né, gente? Essa sensibilidade. Quem escreve poesia, naturalmente, tem. Essa sensibilidade e essa capacidade de encantar quem vai ler a poesia depois. Quem vai saborear a poesia depois, né? Então, é isso, tá, gente? Adquiram os livros do Oswaldo. Vai estar aí o link da Amazon. E o link do canal dele pra vocês conhecerem. É incrível, é maravilhoso. Ele é muito criativo. Ele é engraçado. E sem falar que ele é mega inteligente, né, gente? Tem dicas maravilhosas de livros incríveis pra gente. Toda vez que ele tem um vídeo novo dele, pode saber que vem coisa boa, tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa aí o joinha, que é muito importante pra mim e pro YouTube reconhecer que o vídeo tem sido assistido, que as pessoas têm gostado, né? E pro canal continuar crescendo aí, se Deus quiser. Então, é isso. Obrigada, gente, pela companhia. Obrigada mais uma vez, Oswaldo, por esse presente. Por esses presentes maravilhosos. E até o próximo vídeo, gente. Se Deus quiser. Beijo. Tchau, tchau.